Alô, nação beiradeira! Aqui quem está falando é o cantor Adail Mesquita, falando aqui diretamente de Manaus, para a rapaziada de Porto Velho. A gente está gravando esse vídeo aqui para trazer uma notícia triste, rapaziada. Porque lá em Porto Velho, tinha um grande fã meu, um cantor que animava os interiores desse estado, que é o Ariel. E agora chegou a triste notícia que o Ariel faleceu, inclusive o corpo dele está desaparecido no rio. Então fica aqui os meus pêsames, tá bom? A toda a família nesse momento ruim. Inclusive o último vídeo que o Ariel gravou foi cantando a minha música, o Caboclinho, né? Ele cantava todas as músicas no repertório. Ficam aqui os meus pêsames, a toda a família. Tudo bem? Nesse momento realmente muito triste.